Fala galera, beleza? Canal My Pés na área e hoje estamos aqui para mais uma atualização semanal então você já chega deixando aquele like e você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações e também acompanha a gente aí nas redes sociais que vai estar na descrição do vídeo galera, beleza? Então bora lá, traz um comunicado aqui importante, a Konami reportou aí que alguns sites maliciosos e pessoas criminosas estão tentando roubar dados dos usuários então preste muita atenção e qualquer dúvida vocês entram no site da Konami aí, beleza? Porque a galera está de qualquer jeito querendo roubar contas e senhas, então fique esperto galera A volta do Hank Sanger vai vir aí, né? Que é aquela, nada mais nada menos que aquela PES League, tá? Do dia 20 até 1 do 2, dia 28 né? Na verdade, hoje é 21, do dia 28 até o dia 1 vai estar disponível para você estar jogando lá e ganhando as premiações, beleza? Métida aí da próxima semana vai ter casa fora da Inglaterra e casa fora da Liga Italiana, tá pessoal? Então são dois match days aí, fique esperto que vai vir na próxima semana Além disso ainda galera, vai ter ainda jogadores em destaque aqui do Arsenal e do Manchester United A Konami ela não consegue fazer algo diferente né mano? Quantos times tem parceiros aí e ela só traz os mesmos times? Enfim, aniversário dia 25 de janeiro do São Paulo, que não vive uma grande fase, estava com 7 pontos aí de diferença Agora está com menos 2, está 2 pontos atrás do Internacional, levou uma baita goleada ontem e merecida que o Internacional jogou muito Mas o PES mesmo assim ainda trouxe 3 empresários aí, 3 oportunidades de você pegar jogadores em destaque do São Paulo Que vai estar lá né? Pra gente pegar, vamos ver quem a gente vai trazer né? Destaque aí pra Brenner, o goleiro né? E Daniel Alves e bola preta em destaque, não sei que milagre foi esse Geralmente ele sempre vem bola ouro né? Enfim, é aqui mano, é o sistema de pontos lá na lojinha foi atualizada hoje tá pessoal? Com o uniforme do São Paulo de 2005, então você que gosta de jogar com o time do São Paulo, uniforme do São Paulo, tá aí Além disso também, terá jogadores em destaque do Arsenal e do Manchester United a partir de segunda-feira disponível lá na lojinha Beleza galera? Aqueles que tá lá de destaque vai sair, vai dar entrada esse aí, se eu não me engano é assim É... jogadores aqui que veio com a cortesia A e B, né? Como vocês estão vendo aí Né? Destaque aí pra o... 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 o Neymar, entre outros aí que veio A E destaque negativo aqui para o Mbappé mano, veio E essa semana Graças a Deus não vou jogar com ele, que meu time aqui não rende mano, não rende Tá aqui os três... os três... é... empresário De São Paulo E aqui mano, aquela copinha com outro computador, que tem que jogar três, né? Fora ela mano, tem mais cinco competições aqui Pra você estar ganhando 25 mil GPs, são amistosos, tá galera? É aquela questão mano, você vai jogando e vai abrindo a outra, vai jogando e vai abrindo a outra São cinco, no total aí... você vai ganhar bastante GP mano, são 25 mil GPs a cada... a cada competição que você abrir aí, beleza? Então, fica esperto que tem competição até umas horas aí agora Na verdade é assim, não é competição, são jogos né? Jogou a primeira, acabou mano, então são cinco jogos aí que vocês fazem E vocês vão estar ganhando lá 25 mil GP na primeira vitória Aqui mano, pra vocês só dar uma olhada aqui A Ligue 1, jogadores em destaque, veio de jogadores em destaque com força mano Neymar né mano, Ben Eder, Depaia E entre outros aí, Bola Preta ó, Traorê, Lafon Mano, um destaque aqui pra... eu vou mostrar pra vocês aqui O destaque aqui, deixa eu ver ele aqui Esse cara aqui mano, Sissoko Eu tenho ele Bola Prata, ele era Bola Ouro no peço passado Ou era Bola Prata, meu Deus, eu não lembro Mano, esse cara aí, ele é muito top véi Olha o contato físico dele No PES 2020 eu tinha ele Ele tem 1,93m, ele era 99 de contato físico mano Véi, e quer ver fazer gol de cabeça, descantei, era ele É muito top, no meio ali, não tinha quem segurasse Pronto, vocês gostam de jogar com o Mito Vieira, pronto Ele é estilo Vieira mano, do mesmo jeito É muito top ele E eu queria muito, se eu tivesse moeda, claro Eu ia tentar pegar os ícones, né? Mas se eu tivesse muita moeda, eu ia tentar pegar lá Por que não? Tá aqui ó, o Beckham Dos ícones O Casilhas E o Gucci Como a gente trouxe galera Eu vou deixar até no card aí pra vocês Aqui em cima vai aparecer pra vocês um cardzinho Certo? Se vocês quiserem ver como eles ficam no máximo No mínimo e no máximo Com e sem a camisa do Real Madrid É só vocês clicar no card aí E vai tá acompanhando Esse vídeo que a gente trouxe pra vocês, beleza? Aqui Ele, como vocês já sabem Ele vem em 93 Tem reposição alta É um goleiro ofensivo Né? Enfim O Gucci, né mano? 89 de overall Ele vai até o 96 o Gucci Certo? E aí você vai Com 96 com a camisa do Real Tá galera? E aí vocês dão uma olhadinha lá Como é que ele fica Com e sem a camisa Do Real Madrid Beleza galera? Show de bola Então aqui Esse aqui foi o que a gente ganhou na terça Né? A semana passada a gente teve sorte A gente pegou o Grisma Bola preta Quem sabe hoje A gente também não tem sorte aí E venha mais um Bolinha Preta pra nós Queria deixar um abraço aí Pra O pessoal do Checkmate O Hélito Bragalax O Mito Rafael Soares Que sempre tá acompanhando Nossa humilde live lá O Dinho O Pato Né? E o Canal Clavico Mano O Canal Clavico aí Que sempre tá conosco aí Acompanhando nossas lives E a gente também Sempre que pode Dar uma colada lá Beleza? Então um grande abraço especial Nesse vídeo Para o grupo O Clã Checkmate Mano Valeu pela presença aí De todos E Vamos que vamos Lembrando que Hoje à noite Né? Temos lives Temos lives Hein galera? E hoje Agora a gente tá com Sistema de pontuação lá Mano Tá muito top Sistema de apostas Bacana lá Pra vocês que estão Interagindo conosco Então cola lá A partir das 19h Live no canal Beleza? Aqui os jogadores De São Paulo Como eu falei pra vocês Thiago Volpe Goleiro ofensivo Olha isso mano Vocês viram aí galera 99 de Caramba De coisa de goleiro Tietê O morto Tietê Não queria pegar ele Mano E daqui O que eu mais queria pegar Era o Brenner mano O Brenner Pra mim Era o que eu mais queria pegar Gabriel Sara Horrível Gabriel Sara Olha o Diego Costa Zagueirinho bom hein mano Bolinha ouro 86 de contato físico Ali mano Com certeza Esse cara vai pra mais 90 e pouco De contato físico Uma pena que ele é baixo 1m84 É pra vista Dos zagueiros Da Europa 1m90 1m93 Mas enfim Vamos tentar pegar aqui mano Vamos ver quem veio primeiro Não temos moeda pra abrir PEC mano Quem quiser fazer alguma doação de moeda Estamos aqui à disposição Deixa nos comentários Manda aí pra nós A gente vai fazer PEC No Icone do Real Madrid Beleza? Mas A única moeda que a gente tem É 91 moeda Vamos ver se a gente consegue Jogar o match day E conseguir moedas Pra pegar O Icone Moments lá Beleza? E olha quem veio mano De primeira Veio O Misto Brenner Pronto Satisfeito Já mano? Ele tem uma velocidade E uma aceleração Muito boa A finalização dele Não é tão boa Mas pode melhorar Né? E agora Vamos tentar pegar O goleiro né mano O goleiro e Daniel Alves Quem sabe a gente não pega O Daniel Alves Vamos lá Tomara que venha o goleiro Vem Daniel Alves Vem embora danado Vem pra cá Pra nós Ser feliz No canal My Pes Eita Vem de novo O Brenner galera De novo Vem o Brenner A Konami Como sempre Sendo Konami Mas tá bom galera Eu vou jogar um Brenner Em cima do outro E vamos ver se ele vai upar Ou se ele vai ficar Ou se ele vai ficar Fraquinho né galera É Mano Não tem o que falar Tomara que venha mais um Bolinha Preta aí Pra nós ser feliz Ou pelo menos Zagueiro lá né mano Bolinha Ouro Quem será? Quem será? Quem será? Sara não é mano É o zagueiro mano Ainda bem Pelo menos isso Não veio Sara É de graça né mano É aquela coisa Cavalo dado Não se olha os dentes Não é isso? Então é isso galera Nossa atualização foi essa Espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários aí O que vocês acharam E quem vocês pegaram De ícone De jogadores aí Em destaque E eu vou ficando por aqui Até a próxima Se Deus quiser Fui Tchau 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 Tchau